Peraí, peraí, tá de brincadeira comigo? Cadê o God Usopp? Até a Vivi tá aí, fizeram isso com o Orochimaru Aqui não vai rolar, vou mandar ser instrumental mesmo God Usopp Na artilharia, pontaria de primeira, minha história como tripulante do chapa de palha Um estilingue na minha mão, é só tiro de precisar Uma grande lenda que se destaca no campo de batalha De novo e de novo, todo clima pega fogo Tem um manista no dente, dispara os consecutivos Um olho fechado e o outro calibrado, bem na sua direção Quero ver escapas dos meus tiros Poder da matemática na quinta equação O movimento em falso ri já era vacilão O segundo capitão da tripulação Sogeking, a lindada geração